Música No Sex Shopping Delirium você pode aquecer sua relação com criatividade e inovação. A loja oferece uma variedade de produtos que vão desde lingeries, fantasias sensuais, cosméticos e produtos eróticos. Sempre prezando pela qualidade e bom atendimento. Lembrando que os precinhos são ótimos e aceitamos todos os cartões. Tá esperando o que pra dar aquele up na relação? Passa no Sex Shopping Delirium. De volta com o Boa Demais e hoje eu estou totalmente em clima de festa. Porque hoje você confere aqui junto comigo os melhores momentos, os bastidores de tudo que aconteceu do Piauí Fast Music. Mas antes de eu te mostrar o segundo dia, já estava aqui me olhando no espelho. Porque gente, estou achando muito bonita essa roupa que eu estou usando hoje. O meu look de hoje que é lá da School Shopping. Peças exclusivas da loja. Olha só, coloquei essa jardineira branca, bem bonita. Aí eu combinei com esse camisetão de mangas. Olha aí que bonito que ficou. Aí você tem a opção de usar assim, jogadinha. Ou assim, puxando aqui a outra alça. Tá bom? Eu super adorei. Peça exclusiva da School Shopping. Já corre lá, porque a loja tem aquele precinho maravilhoso especialmente pra você. Alô, Thalita. Aquele beijo especial. Obrigada pela parceria de sempre, tá bom? Telefone pra contato e endereço no seu vídeo. E agora sim, continuo te mostrando os bastidores do maior e melhor evento de música do Piauí. Piauí Fast Music. O segundo dia, gente, foi de muita loucura. Porque veio ela, Ivete Sangalo, abalando geral. E nós temos os momentos, os melhores momentos desse super dia, desse super evento. Você confere aqui no Bom Demais. E é tempo de alegria, porque não poderia ser diferente receber essa baiana. na retada, que transmite sempre pra gente uma energia tão positiva, né? Isso, Ivete? Tudo bom? Tudo em paz, minha filha. E a pessoa tá viajando. Morre de saudade de Teresina. Quando eu cheguei hoje, que eu abri a porta do avião, eu falei, Ai, meu Deus, até que vi essa terra boa, abençoada. Essa energia vem também, porque é muito recíproco, né? Eu tenho energia, eu sou uma mulher de energia positiva. Mas é tanto amor, tanto carinho, que isso se multiplica. E aí joga no palco, na música. Agora, Ivete, mais uma edição do Piauí Ferti Music, né? Você já participou de várias edições. Me conta, o que vai ser nesse show? O que vai ter de especial? Olha, eu tô com muita saudade. Os fãs me pediram, a gente fez um setlist meio que juntos, assim. Uma história de carreira. Essencialmente, o DVD da Arena Fontenove, em comemoração dos 20 anos. Justamente, onde eu escrevo essa historinha. Então, assim, tem sucesso de agora, sucesso de 20 anos atrás. Tem uma misturinha pra eles, pra gente matar a saudade. Agora, olha, a novidade ficou por conta também do seu visual, né? Agora tá ruiva. Ah, eu estou ruiva. A caju, a cobreado. Eu gosto, adoro essa coisa, acho que combina com o meu rosto. E mudar, resolvi mudar, porque a gente que é mulher, a gente adora isso. A gente vai transformando, enfim, com aquela energia nova. Uma renovação, recomeço. E eu mando bala mesmo. Olha, estão. Tô lindona. Gostou? Não tem como, né, gente? Não tem como. Agora, Ivete, olha, eu tava aqui com o Ezra Estafadão. Ele tava falando sobre a música que vocês fizeram juntos, né? Mulher, a gente tava ouvindo no avião vindo. O Ezra é um carinhosão, figura massa. Sucesso, trabalhando muito. É um menino bom, de alma boa. Merece o sucesso que tá tendo. Ele me convidou pro DVD dele em Brasília, mas se usar que eu sou uma mulher que eu sou vixo e chupucana, nunca vi uma coisa desse. E não pude estar no dia. Aí eu falei, ué, vamos agir uma outra maneira da gente ficar junto. Aí ele falou, ué, Ivete, você grava um clipe comigo? Eu disse, gravo. E ele foi pra Salvador, foi carinhosíssimo. E gravamos a música. É uma porrada. Olha aí, gente, exemplos de humildade, de simpatia, de beleza. Fico até nervosa aqui em conversar com ela, porque ela é tão bonita que nem parece de verdade, né? Olha, Ivete, quero te apresentar uma pessoa. É o Alisson, ganhou nossa promoção. É teu fã, tá bom? Ai, que saudade. E aí, Alisson? Como você tá? Eu tô bem com você. Eu tô ótima. Quanto ano você tem? Eu tenho 24. Você tá na flor da vida da idade. Veio pronto pra dançar? Com certeza, eu vou cantar todas as músicas por lá. Porque eu não... Você sabe que quando eu venho pra Teresina, eu não venho pra brincadeira. Eu não gosto de brincadeira. Meu negócio é sério. E vamos botar pra ferver. O papo é sério. Então, Wallace e eu, eu e o Wallace vamos quebrar tudo. Alisson. Alisson, Alisson. De Wallace. A gente tem um relatório com ele ali fora, se a gente entrar, pra saber se ele sabia tudo da sua vida. E, menina, ele sabe tudo. A minha coxinha. Qual que é a da minha coxinha? Ah, eita, meu Deus. Alisson, querido. Obrigada, meu amor. Obrigada a você. Acabou do celular de Alisson, vai te tirar foto. Vamos lá tirar uma foto, isso? Olha aí. Tirou? Não, mas eu e ele assim. Ô, bataí. Eu bati. Ah, você bata... Não, mas vamos... Vai, snap. Olha aí. O selfie pra registrar esse momento. Fã com o ídolo, olha aí. Maravilhosa. Ivete, olha aí. Obrigadão. Deixa eu te dar um cheiro. Feliz Natal. Sucesso sempre. É pra nós, pra nós. Obrigada, Ivete. Vai te sentar, gente. Vai bem. Vai, vem. 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 A de ti, a de ti, vai se amarrar. Sai, sai de mim. Você vai saber. E eu também. Você vai saber. Bota pra cima. Comigo, não é na paz, amor. Comigo, não tem despedes. Não tem chove, não molha. Desse jeito que eu sou. Comigo, não é na paz, não é na paz, não é na paz, não é na paz. Comigo, não é na paz, 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 não é na Obrigado.